Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como que vocês entram dentro da aula, ok? Bom, o CNA vai enviar para a gente um link para as nossas aulas no dia e horário, e aí a gente vai clicar nesse link para acessar as aulas, certo? A gente vai ser redirecionado a esse site do Zoom. O que vai acontecer? Ele vai pedir para você abrir o aplicativo que já foi instalado, você clica aqui em abrir. Caso você não tenha instalado, ele vai pedir para ser instalado, e aí funciona da mesma forma como a gente viu no vídeo anterior. Aí pronto, ele abriu aqui para mim, abriu dentro do meu aplicativo já instalado. Aí agora é só você colocar aqui, Join with Video, e aí ele vai entrar. Aí vai aparecer essa página, Please wait, the meeting host will let you in soon. Então agora o professor vai autorizar a minha entrada. O professor já autorizou a minha entrada e agora ele está iniciando. Conforme vocês podem ver aqui, eu estou dentro da aula, né? Já estou aparecendo aqui na tela. Esse aqui seria a tela do professor, e à medida que os alunos vão entrando, vão aparecendo aqui os alunos da turma, certo? É só isso que a gente tem que fazer. Eu espero ter ajudado vocês até aqui. Aqui nesse ícone, a gente entra com o áudio junto, né? Então, você pode escolher tanto usar o áudio do próprio computador, quanto o áudio de um microfone. Vou usar aqui o do computador. E você autoriza ou multa o seu fone, o seu áudio, certo? Espero ter ajudado todo mundo até aqui. E muito obrigada, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.